Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Trouxe pra vocês uma massagem relaxante, espero que vocês gostem e relaxem junto comigo. Vamos nessa? Vou mostrar pra vocês os produtos que eu utilizei nesse vídeo. Eu gosto de utilizar nas massagens o creme neutro e aí ultimamente eu tenho usado ou da Flair ou da Havi. Também uso um aromatizante de ambiente, esse daqui é o da Boticário Antistress. E também pra complementar a massagem, eu gosto de utilizar o óleo vegetal de semente de uva ou o óleo essencial de lavanda. Aí eu coloquei um pouquinho na cubeta pra vocês verem. E a primeira parte desse vídeo é nas costas, tá? Eu mostrei pra vocês que a gente nunca coloca o creme diretamente no cliente, porque o creme vai estar gelado. É muito grande no cliente, eu gosto de primeiro fazer uma fricção, espalhar esse creme nas minhas mãos, começando a espalhar levemente com o dorso, e aí eu espalmo as mãos pelas costas, espalhando todo o produto. O primeiro passo pra massagem relaxante é o deslizamento superficial, que a gente chama de uma saudação pra pele, né? Então, antes da gente fazer as manobras, né? Um pouquinho mais fortes, com uma pressão um pouquinho mais forte, eu gosto sempre de começar a ter o contato físico, né? Da minha mão com a região aí da pele do cliente, pra gente ter essa troca, né? E aí eu comecei a trabalhar aí no músculo do trapézio e da escápula. Ó, e eu vou mostrar pra vocês que sempre quando eu pego mais creme, eu nunca tiro a mão do meu cliente, porque isso também é muito gostoso. Experimente você fazer isso, você que tá me assistindo, que também é profissional, a nunca tirar a mão do cliente quando você estiver fazendo algum procedimento corporal, principalmente quando for voltado aí pro relaxamento, seja massagem relaxante ou até mesmo adrenagem linfática. Porque quando a gente tira a mão do cliente, a gente parece que tem uma desconexão com o nosso cliente. Então, eu gosto de estar sempre conectada com a mão nele, né? Pra ele também não levar susto. E isso é uma coisa que na prática a gente pode ver que faz muita diferença. E aí, como eu polegari com uma pressão um pouquinho mais forte, fui trabalhando na região da lombar. Mais uma vez, ó, pegando mais creme, espalhando nas minhas mãos, sem tirar o contato com a pele do cliente. Espalhando, dessa vez com a pressão um pouquinho mais forte, trabalhando bem essa região com o dedão. O polegar é o dedo que a gente mais utiliza na massagem. Então, é importante que nós profissionais, a gente não coloque somente a pressão diretamente nas nossas mãos, mas sinta o nosso corpo. E aí, eu gosto de mostrar, fiz pra vocês esse movimento rotativo aí nessa região da lombar, que é muito gostoso também. Tem muitas pessoas que sentem muitas dores nessa parte das costas. Às vezes, por uma postura, fica muito tempo sentado. Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que trabalham com home office, né? Trabalham de computador, em empresas ou até mesmo em casa. Muitas profissões que ficam, né? Muito tempo sentadas. Então, essa região acaba sendo muito sobrecarregada. E aí, eu gosto de vir subindo também, utilizando meus antebraços. E a parte lateral aí do meu dedinho. É importante a gente sempre perguntar pro nosso cliente aonde que mais incomoda ele, qual que é a queixa principal. Onde que mais ele sente dor, mais desconforto. E aí, eu demonstrei pra vocês que às vezes a gente não consegue identificar a escápula. Então, uma dica bacana é vocês pegarem o braço do cliente delicadamente, fazer essa posição colocando a mão dele na região da lombar. E aí, a gente vai identificar exatamente onde tá a escápula. Só não fiquem muito tempo nessa posição, porque pode ser um pouco desconfortável pro cliente. E se ele já estiver um pouquinho mais dormindo, muito relaxado, ele vai soltar o braço. Então, é mais pra identificação mesmo, se você tiver com dúvida. E aí, eu gosto de trabalhar, né? Levando aí essa parte do polegar desde a escápula, contornando ela, até a região do trapézio. A região do trapézio, né? O músculo do trapézio é uma outra parte que também as pessoas relatam muita dor. Então, é bem legal que a gente trabalhe muito bem nessa região, com todos os dedos, né? Focando bastante nessa parte. Muita gente sente muita dor. Tem muitos nódulos presentes também, né? Essa minha cliente, ela tinha alguns nódulos na região do trapézio. E diferente dos vídeos de limpeza de pele que eu sempre trago pra vocês, os vídeos de limpeza, eu costumo dar uma leve acelerada no vídeo. Esse, por ser um vídeo mais relaxante, gostoso, né? Promover um bem-estar também pra você que tá assistindo. Eu mantive a velocidade que estava mesmo. Então, o que vocês estão vendo é exatamente o que eu faço no meu dia a dia de atendimento com massagem relaxante, tá? E aí, com o polegar, eu vou passando bem devagar. Só que com uma pressão um pouquinho mais forte. Aqui na região do ombro. Fiz do outro lado também, pra vocês verem. Se você tá gostando desse vídeo, aproveita pra se inscrever no canal, ativar as notificações, pra você ver tudo que eu posto aqui no YouTube sobre o mundo da estética, sempre com dicas de facial, corporal também. Essa manobra também é muito gostosa, que a gente pega essa região do trapézio e vai subindo aqui pro músculo que chama esternocleidomastóide, que é o músculo do pescoço. Uma região, às vezes, que muitas pessoas sentem mais tensão. E aí, eu vou pressionando com os meus quatro dedos também. E vou deslizando pelo ombro. Mais uma vez, contorno a escápula. Essa manobra de contornar, esse músculo também é muito gostoso, bem relaxante. Eu vou deslizando pelo ombro. E aí, eu hidratei com creme a região do meu antebraço, que eu gosto muito de utilizar. E pra isso, eu sempre, quando eu vou fazer as minhas massagens relaxantes, eu gosto de tá com um jaleco, que eu consiga puxar as mangas dele até próximo ao meu cotovelo, porque aí eu consigo ficar livre com os meus antebraços, né? E aí, eu utilizo eles também pra massagem relaxante. Descendo aí toda a região das costas. Trabalho todo o músculo, que chama latíssimo do dorso. E aí, a gente pode passar também de um lado pro outro. Lembrando que quando a gente chegar no meio da coluna, eu diminuo a pressão. Então, a hora que eu passo e já tô do outro lado, eu tô com uma pressão maior. Agora, quando eu chego no meio da coluna, essa pressão diminui, porque a gente não pode pressionar a coluna, tá? Mais uma vez, pressionando bastante, utilizando aí o meu polegar, vou subindo. Ou eu posso fazer movimentos rotativos, ou de pressão mesmo. Mais uma vez, girando os polegares e descendo por toda a coluna, sempre paralela, nunca em cima da coluna. E subindo, fazendo uma pressão também com o polegar. E aí, é gostoso a gente trabalhar também no pescoço. Toda a região é cervical. É uma região também que fica muito tensa, né? No dia a dia, no nosso cotidiano. Muitas pessoas também relatam mais dores. Eu gosto sempre de vir com uma toquinha pra proteger o cabelo do meu cliente, tá? Às vezes é inevitável, vai sobrar uns cabelinhos, talvez suje um pouco de creme, mas isso é normal. O importante é a gente tá protegendo ele e ele relaxar mesmo. Outra coisa que eu não falei com vocês é que a maioria das minhas massagens, principalmente massagem relaxante, quando eu vou fazer na região das costas, eu gosto de pedir pro cliente ficar nessa posição onde eu coloco essa almofadinha, né? De apoio pra ele colocar o rosto dele, ficar um buraquinho, né? Onde tem pra ele encaixar o rosto dele. Tem algumas pessoas, tem algumas exceções no caso, que não gostam de ficar nessa posição. Preferem ficar com o travesseiro deitado de lado. Ou tem pessoas que não gostam também desse apoio da face e preferem ficar na maca mesmo, virado de lado, sem o travesseiro. E aí você vai simplesmente perguntar pro cliente o que ele prefere, tá? Porque lembrando que é o momento dele, então ele precisa estar confortável, assim de tudo. Pra nós profissionais, o melhor é a gente trabalhar desse jeito que eu mostrei pra vocês no vídeo. Onde meu cliente está com o apoio, né, de rosto, e aí eu consigo trabalhar melhor. Eu mostrei pra vocês, ó, que agora eu vou utilizar as falanges dos meus dedos. Também pra não sobrecarregar o dedão, né, o polegar, senão ele fica também muito dolorido. Então, ó, eu vou fazendo esses movimentos, utilizando também os outros quatro dedos. E pressionando mais, descendo, toda essa região da coluna. Subo deslizando. Mais uma vez, com as falanges dos dedos, fazendo uma pressão e descendo nas costas. Depois, você pode fechar as mãos. E aí eu gosto de manter o meu dedão dentro dos meus outros dedos, né, fechando mesmo. Fazendo como se fosse um soquinho, né. E aí agora eu vou fazer essa manobra de pinçamento, tá? Cuidado só se o seu cliente não possui cócegas, tá? Porque às vezes essa manobra pode gerar. No caso, a minha cliente não tinha. Essa manobra é muito gostosa também, ela é bem relaxante. A gente vai passando aí, né, pela pele do cliente. Com os polegares. E pinçando com os outros dedos. E aí eu fui subindo lentamente também, finalizando com os deslizamentos superficial novamente. Nas costas. Do lado esquerdo. E fazendo o pinçamento do lado direito. Desse lado deu pra ver melhor pra vocês, né. A gente vai arrastando com o polegar e subindo com os outros dedos. E aí eu finalizo. A região das costas. Deslizando. Alongando aí essa região da lombar. Tanto do lado esquerdo. Quanto do lado direito também. Pressiono, fica um tempinho. Peço pro cliente respirar lentamente. E agora nós vamos pra região dos braços. Quero ressaltar aqui pra vocês que nos meus atendimentos de massagem relaxante, eu sempre faço a massagem no corpo inteiro, tá. Eu mostrei pra vocês focando na parte posterior, como vocês viram aí no título do vídeo. Então, eu já trabalhei bastante também a região dos braços. Quando a cliente estava virada pra cima, tá. De barriga pra cima. De barriga pra cima. Mas é legal também a gente trabalhar essa região de deltóide, né. Do músculo deltóide. Trabalhar todo o antebrás, que é gostoso. Contornar aí bastante os ombros. E eu faço uma espécie de amassamento, só que um pouquinho mais lento e com uma pressão um pouquinho mais moderada. Bacana também a gente trabalhar a região das mãos. As palmas das mãos também é um local muito gostoso de receber massagem. Muita gente elogia, né. Fica bem relaxado quando a gente toca e pressiona bem com o polegar. Mas eu prefiro trabalhar melhor quando o cliente está do lado anterior, tá. Virado de barriga pra cima. Eu só fiz uma ênfase aí nos braços também. E vou subindo depois, trabalhando de novo aí a região de escápula e trapézio. Finalizamos essas duas regiões. Em seguida, nós vamos para a região aí das pernas, tá. Eu gosto de colocar às vezes uma toalhinha dobrada, porque isso favorece a circulação. No vídeo eu comecei aí na região das costas. E aí depois eu fui para a região posterior. E aí mais uma vez, ó. Cuidado na hora de vocês forem aplicar o creme. O cliente sente também, né. Então vá devagarzinho, espalha bem pelas palmas das mãos. Começo fazendo um deslizamento superficial por toda a região das pernas. Vou fazendo um movimento de amassamento também. Um pouco mais lento, só que com uma pressão mais moderada pra firme. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa região da panturrilha é muito importante a gente trabalhar, porque a panturrilha é considerada um não segundo coração. Então ela, a gente trabalhando bem essa região, fazendo uma massagem, a gente favorece ainda mais a circulação, pra ela retornar aí no sistema venoso até o coração. Eu gosto de manter os meus dedos firmes nessa região central da panturrilha e subindo, fazendo bastante pressão nessa hora com os meus dois polegares. E aí Também é uma parte bem gostosa de receber a massagem. Posso utilizar também uma mão. E massageando com os cinco dedos. Ou ir alternando também. Aí a mesma coisa que eu faço na região das costas, eu gosto também de fazer nessa parte da perna, né, trabalhando com as falanges dos dedos, pra não sobrecarregar o polegar. Depois eu vou subindo, pra trabalhar o bízerro. Essa parte eu gosto também de fazer aquela movimento de soquinho, né, com a mão, com o dedão dentro dos meus outros quatro dedos e fazendo movimentos rotatórios. Eu tava checando nessa hora se a maca estava bem quentinha, porque tava um dia um pouco mais frio. Eu sempre gosto de colocar uma manta térmica, onde eu ligo na tomada, e ela mantém a minha maca aquecida, pro cliente não passar frio. E ter um momento bem gostoso, bem relaxante, onde ele esqueça dos problemas e foque na massagem, foque no bem-estar dele. E pra finalizar, eu vou falar pra vocês alguns benefícios da massagem relaxante. Como o próprio nome já diz, além dela relaxar o corpo, ela auxilia na redução da ansiedade, da fadiga muscular, diminui o cansaço e alivia as dores e tensões que a gente possui no nosso corpo, por conta de cotidiano corrido, de trabalho, de problemas que às vezes a gente pode ter, melhora a circulação sanguínea, tranquiliza a mente. Tem benefício tanto pro nosso corpo, quanto pro nosso psicológico, né? Por isso que a gente fala que é um bem-estar físico e mental. Eu gosto de finalizar com esse movimento, onde eu abraço aí os meus dedos e vou pressionando aí com as palmas das minhas mãos. Eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo se você gosta e você quer que eu traga mais aqui pro canal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho